Oi pessoal, eu sou a Neiva Canto, artista orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba e eu dou aula de reciclagem. Hoje vai ser a nossa quarta aula de 2021. Então nós vamos fazer um vidro de azeitona para um tema de festa junina. Então o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um pincel de cola branca, eu uso a cascurez, uma tesoura, cameta, se for muito escuro aqui pode ser essa cameta aqui de marcador para retroprojetor. Vamos precisar de um pedaço de chita, vamos precisar de, pode ser para sambanaria, pode ser assim cianinha, tá? Vou usar essa porque eu já usei aqui na tampa, então vou usar essa. E uma fita métrica, tá? Então primeiro de tudo, a gente vai limpar o vidro. Nós vamos passar álcool no vidro e limpar bem, depois de ter tirado o rótulo, tá? Ter lavado com detergente, tudo aí. Por último nós vamos passar álcool para tirar a gordura do vidro. Então nós vamos começar primeiro pela tampa. A tampa, ó, ela mede seis centímetros, ó. Então nós temos que colocar aqui, ó, nesse babado, mais três centímetros. Então ela vai dar uma, uma circunferência de doze centímetros. Então eu peguei uma tampa e fiz esse molde aqui de doze centímetros. Aí nós vamos passar isso aqui para o tecido, né? Eu vou usar essa cameta aqui, ó, porque com aquela ali eu não vou enxergar porque é azul aqui. Então nós vamos riscar. E vamos cortar. Tem que ser uma tesoura só para tecido, tá? Eu tenho uma tesoura para tecido e eu tenho uma tesoura velha para cortar, papelão, cortar outras coisas. A juta também não é bom cortar com essa tesoura porque cega. Aí nós vamos cortar aqui o circo. E agora nós vamos cortar aqui. Aí nós vamos pegar a tampa e vamos passar cola na tampa. Como é um tecido escuro, não precisa dar fundo nenhum aqui, tá? Se for um tecido muito claro, aí tem que dar uma mão de primer aqui, tá? E talvez até uma mão de tinta branca. Mas como aqui o tecido é escuro, não tem necessidade. Então primeiro, ó, nós vamos passar nessa parte aqui, ó. Espalha bem a cola pra não ficar excesso, que é pra não manchar o tecido. Aí, ó, nós vamos colocar bem no centro. Aí você dá uma olhada, dá uma medida. Se você tiver na dúvida, se você tiver na dúvida, ó, tem que tá três. 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 Ó, aqui já tá um pouquinho pra cá. Aí centraliza bem ele. Aí, ó, alisa aqui. E aí nós vamos passar em volta dele. E aí nós vamos passar em volta dele. Aí, ó, nós vamos puxar assim, ó. Vamos pegar essa parte e vamos puxando assim pra cima, ó. O tempo tá assim meio frio, então ela demora um pouquinho pra secar aqui a cola. E aí vocês vão ajeitando aqui, ó. Depois que ela deu uma secadinha, vocês vão colocar essa passamanaria aqui, tá? Então, ó, é só você espaçar a cola e ir colando aqui. Espera dar uma secadinha porque o tempo tá úmido. Aí ela vai ficar assim, ó. Tá? Aí nós vamos fazer a parte do meio. Então, eu calculei assim, mais ou menos. Ó, que aqui, ó, começando daqui, ó, ela vai ter quatorze centímetros. Então, eu vou fazer uma faixa aqui de sete no meio e vou pôr três centímetros e meio aqui e três centímetros e meio aqui. E vai dar os quatorze, tá bom? Então, se vocês quiserem, dão uma marcadinha pra não errar, depois pode até tirar com alto. Então, ó, vai dar três e meio. E três e meio. Aí nós vamos medir o vidro. Então, ele tem... Ele tem vinte e três e meio. Então, nós vamos colocar um centímetro de cada lado pra virar. Então, eu vou botar vinte e quatro e meio, tá? Ó, nós vamos medir vinte e quatro e meio aqui. E aqui, como eu vou colocar sete e a gente vai ter uma virada, então, nós vamos cortar uma faixa de nove centímetros, tá? Que é a virada. Então, ó, vamos marcar aqui. Eu gosto de marcar tudo pra gente não cortar todo. Então, ó, vamos lá. Então, ó, vamos lá. Então, ó, vamos lá. Vamos lá. E aí, nós vamos passar cola aqui. E aí, eu vou usar, gente, em vez de usar essa cola branca, acho que eu vou usar essa aqui, porque no frio a cola branca é complicado pra colar as coisas. Então, nós vamos usar essa cola de silicone, tá? Porque eu tô vendo ali pela tampa que tá muito frio. Ó, daí vocês vão virar aqui, aperta, e vamos virar do outro lado. Se cortou meio tortinho, na hora de virar aqui, vocês conserta, tá? Porque, às vezes, a gente, por mais que nessa, ainda acaba. Aí, nós vamos colar esse enfeitezinho aqui. Tá meio amassado aqui, vou pegar do outro lado. E aí, é só vocês passar a cola aqui, e aí vocês olham. Se vocês querem colocar ele com essas pontinhas aqui virada pra cá, ou quiser colocar virada pra cima. E aí, eu acho melhor aqui. Então, vamos colar aqui. Vamos usar essa cola de silicone, que ela é muito boa pra colar tecido. E como eu falei, o tempo tá meio frio, então, é melhor usar ela do que a cola branca. Me esqueci desse detalhe, quando eu falei da cola branca. E com o frio, vocês vão colocar bem na beiradinha ali, ó. E aí, vamos lá. Até com essa, tá duro de colar. E aí, vamos lá. 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 E agora, é só colar no vidro, tá? Então, ó, o lado do vidro tá aqui, né, um lado aqui, outro lado aqui, então, nós vamos colar aqui na frente. Aí, vamos colocar aqui, ó, e já vamos tirar essa marquinha aqui da cameta. Aí, eu vou colocar um pouco dessa cola aqui. Aí, eu vou ver se a gente consegue colar com a cola branca, porque tá difícil com esse tempo. Bom, aí, vocês pegam e passam, eu vou tentar com a cola branca, tá? Vocês vão passar aqui no tecido, ó. Pode passar antes aqui, porque daí pega tudo na mão a cola, suja a mão, então, eu gosto de colocar o meio dela ali. E daí, a gente vai passando aqui. Espalha bem a cola, aqui nessa parte grossa pode pôr um pouquinho mais. E aqui, vamos colocar um pouco menos. E aí, vamos fazer desse lado aqui. E aí, vamos fazer desse lado aqui. E aí, vamos fazer desse lado aqui. Ó, aqui, ó, ela não tá colando por causa do frio. Então, eu vou colocar um pouquinho dessa cola aqui, ó. Cola quente, ela não cola muito no vidro, tá? Só se for uma emergência, assim, tá? Dá um pontinho pra ela não sair. Aí, agora aqui, nós vamos passar um pouco dessa cola aqui, que tá colando melhor. E aí, vamos fazer esse lado aqui. Vou puxadinho aqui. Vou puxadinho aqui. Ó, pessoal. Aqui, ó, vocês podem colocar docinho, bala pra enfeitar a mesa, tá? Se for só pra enfeitar, pode até colocar pipoca aqui dentro, fica bem bonito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, que eu vou dar mais um tema de festa junina, tá bom? Um beijo pra vocês.